Fala Runeterrakes, como é que vocês estão? Bom gente, hoje a gente vai falar sobre a Kalista, entender um pouco mais sobre a origem dela e também o envolvimento dela com a ruína que deu origem às Ilhas das Sombras. Então já deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho pra ficar sabendo dos próximos vídeos e compartilha esse vídeo com seus amigos que tem interesse em lore. E se quiser me segue lá no Twitter que eu também falo muito de lore e converso muito com a galera. Então valeu gente, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo! Kalista era uma nobre e habilidosa comandante que fazia parte do alto escalão do exército de um nobre rei há séculos atrás. A mulher era conhecida como a Lança do Trono Prateado. Ela também tinha uma relação de sangue com o tal rei, visto que era sobrinha do mesmo. O reino em que ela viveu e defendeu ficava em terras longínquas há muito tempo esquecidas e seu rei era muito querido. Mas assim como qualquer liderança, existem os aliados e os inimigos. Todo rei tem uma guarda real e toma cuidados para a preservação de sua vida. Nunca se sabe onde pode ocorrer uma emboscada ou qualquer coisa desse tipo. E Kalista sempre estava por perto para proteger o seu tio e rei. Até que um dia, sua presença foi necessária. Uma emboscada foi armada e a vida do rei corria perigo. Mas Kalista era muito habilidosa e ágil. Com suas habilidades, ela fez o possível para manter todos ali seguros, principalmente o seu líder. E assim conseguiu. Mas infelizmente, neste dia, algo aconteceu. Uma flecha que ia em direção ao peito do rei, acabou atingindo outra pessoa quando Kalista o salvou do alvo. Agora, a flecha tinha atingido a rainha de raspão. Mas para o azar de todos, isso não a salvaria. Pois a flecha estava envenenada. E não demorou muito para que o pior começasse a acontecer. A rainha foi perdendo suas forças e caiu desmaiada para o desespero geral. E principalmente do rei. Os melhores sacerdotes e curandeiros que o rei não conhecia foram chamados. Mas nenhum deles conseguiu reverter ou criar um antídoto. Ou até mesmo extrair o veneno do corpo da rainha. Algo precisava ser feito. Kalista, querendo ou não, acabava se sentindo culpada por aquilo tudo. Ela era incumbida da proteção real. E claro que as pessoas ao redor dela não ajudavam muito. Virou meio que senso comum que Kalista tinha falhado e que aquela situação tinha sido causada por sua falha. Logo, o sentimento de culpa tomou conta dela. O rei chamou Kalista e ordenou uma missão a ela. Sair mundo afora em busca de qualquer coisa que pudesse solucionar o problema que eles tinham. Muito fiel, ela foi enviada nessa missão enquanto o outro assumiu seu posto. Este era Ecarim da Ordem de Ferro. O importante tenente do reino. Runeterra é muito grande e Kalista viajou por vários lugares. Distâncias longas. E procurou por qualquer um que pudesse dar uma luz para os problemas que ela trazia. Consultou especialistas, eremitas, magos e todo e qualquer tipo de pessoa que pudesse ter qualquer solução para ela. Mas todas as suas tentativas a frustravam sem uma solução. Até que em determinado momento nas suas buscas, ela ficou sabendo da existência de um lugar muito longe que diziam ser isolado. Protegido por névoas brancas contra possíveis estrangeiros com intenções duvidosas. Falaram para ela que os habitantes daquele lugar sabiam de coisas que só eles entendiam. Segredos muito bem guardados. A vida eterna. Qualquer lenda dessa e tudo mais. Sabendo disso, Kalista imediatamente partiu em busca desse lugar. Que todos chamavam de Ilhas das Bençãos. As ilhas de fato eram bem isoladas. Sua capital, chamada de Helia, tinha os guardiões que eram incumbidos de controlar a névoa branca e proteger a ilha. Um dia, eles viram a mulher guerreira por perto e conseguiram ver pureza e nobreza nas suas intenções. E assim, permitiram que ela atravessasse a névoa branca e contemplasse as ilhas e todo o seu esplendor. Kalista não tinha muito tempo e sabia disso. Ela chegou já procurando pelos mestres e contou toda a sua história para eles. Ela implorou muito para que eles curassem a rainha e resolvessem aquela situação. E depois de muita conversa, os mestres concordaram. Kalista estava com pressa. Ela precisava chegar a tempo em busca da rainha e trazer ela para a ilha. Assim, os mestres poderiam fazer o processo da cura. Os guardiões deram para ela um artefato. Uma espécie de talismã que poderia fazer com que ela chegasse às ilhas sem a ajuda deles. Mas eles pediram para que ela não compartilhasse aquilo com ninguém. Foi um ato de confiança dos mestres com ela. E assim, Kalista viajou de volta ao reino esperançoso. Mas quando chegou lá, para sua tristeza, o pior já havia acontecido. A rainha não resistiu e estava morta. O rei estava muito transtornado e tinha se entrancado na sua torre com o corpo já sem vida de sua rainha. Quando ele ficou sabendo que Kalista tinha retornado, ele ordenou que ela fosse até ele. Chegando lá, ele exigiu que ela contasse tudo o que havia descoberto em suas viagens. Kalista, decepcionada e amargurada, contou para ele que tinha descoberto uma cura. Mas que agora não adiantaria de nada, pois a rainha precisava estar viva. Mas o rei, já tomado pela loucura e não acreditando nas palavras de Kalista, acabou a condenando por traição à coroa acreditando que ela estava mentindo para ele. Ecarim, o tenente que tinha ficado no posto de Kalista na sua ausência, se aproveitou da tristeza e raiva do rei. E de certa forma, o manipulou para que ele tomasse atitudes impensadas e piorasse sua situação mental que já estava muito abalada. Ele estava trabalhando nos bastidores para tirar proveito da terrível situação que assolava o reino. Quando Kalista voltou e foi condenada, ele conseguiu persuadir a general para que ela os levasse para as ilhas das bênçãos. Falando que lá, o rei poderia ouvir a verdade da boca dos próprios mestres. E assim, Kalista seria perdoada e finalmente o rei encontraria sua paz. Mas é claro que no fundo ele sabia que o efeito seria totalmente o contrário. Ecarim não se importava com nada além do que ele podia tirar em benefício próprio. O tenente era extremamente ambicioso e já estava de olho nas ilhas das bênçãos e interessado em seu poder. Mas Kalista abalada acabou caindo em suas conversas. E assim, ela os levaria para as ilhas. Logo o rei partiu com sua frota de navios mais rápida junto com Kalista e seus homens, Ecarim e a Ordem de Ferro e alguns outros guerreiros importantes como Ledros, um importante guerreiro do exército que era muito apaixonado por Kalista. E todos foram em direção às ilhas das bênçãos com a ajuda do artefato que os mestres tinham dado a ela. E quando eles avistaram as ilhas, os olhos do rei se encheram de esperança. Porém, a recepção não foi muito calorosa. Os mestres e guardiões os receberam com frieza e não permitiram que passassem. A cura poderia ser feita somente com a rainha viva. Mas a morte é um caminho sem volta. É um ciclo que não pode ser interferido. É a lei maior. E violar essa lei é desafiar a ordem natural do universo. Se o rei estava esperançoso, agora toda sua esperança tinha caído por terra. E toda sua tristeza e ódio veio à tona com muito mais força. Ele ordenou que Kalista matasse todos os que estivessem contra o rei. Mas ela não iria fazer isso e negou o comando. E nesse momento começou uma grande tensão e discussão entre todos que ali estavam. Kalista chamou Ecarim para ficar a seu lado, já que tudo aquilo havia partido dele. E as intenções dele para com ela até o momento pareciam ser boas. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Ecarim no ato da mais mórbida traição, acertou Kalista pelas costas com sua lança, deixando todos abismados. Ledros até tentou intervir e fazer algo, mas ele foi muito lento. Todos, absolutamente todos ali, foram cúmplices do que aconteceu. A ordem de ferro acertou Kalista mais algumas vezes, até que ela caiu morta no chão. Depois disso, uma revolta dos fiéis a Kalista começou, apoiados por Ledros. Mas todos acabaram sendo derrotados e mortos pelos homens do rei, junto com Ecarim e a ordem de ferro. Tempo se passou e Kalista estranhamente voltou a abrir os olhos. Mas tudo estava diferente. Sua visão era completamente abalada por uma espécie de magia sobrenatural. Ela não tinha a mínima ideia do que tinha acontecido depois de sua morte. O rei, no ápice da sua loucura, conseguiu provocar uma grande explosão. A famosa explosão que acabou gerando um evento chamado de Arruina, que devastou completamente aquele lugar. E agora, as Ilhas das Bênçãos e a Cidade de Hélia deixaram de existir. Ao menos como eram antes. Todo o esplendor virou passado. Tudo aquilo foi convertido em um lugar extremamente sombrio, tomado por uma neva negra. E a ilha agora estava tomada pela completa devastação. Todos que estavam ali no momento que o desastre aconteceu, se tornaram espectros e assombrações condenadas e aprisionadas por toda a eternidade. Logo que despertou, Kalista tentou se agarrar a algumas memórias de seu passado, como a própria traição de Ecarim. Mas talvez, este tenha sido o seu pior erro. Ao longo dos anos, aquele sentimento de vingança foi dominando sua nova vida e forma. E ela, agora se tornou um espectro de fato como todos os outros. Uma figura macabra, que trabalha baseada em apenas uma coisa. A vingança. E hoje em dia, a fama da dama da lança da vingança está difundida pelo mundo. Muitas vezes, Kalista é invocada até em locais distantes das ilhas, por vítimas de traições semelhantes da que ela sofreu. E assim, ela aceita seus pedidos de vingança em troca de suas almas. Ao pagarem, as almas se juntam a ela e tornam-se um só com Kalista. E assim, a vingança que corrompe a alma dos homens vivos, segue corrompendo a alma daqueles que já morreram. Então é isso, Uniterracus. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se vocês gostaram, deixa o seu like e se inscreve no canal pra dar aquela força. E bom gente, depois de todo o vídeo eu faço aqui indicações de materiais pra vocês consumirem, né? Então hoje eu vou recomendar pra vocês aqui o conto Os Ecos Deixados Para Trás. Esse conto é muito interessante e mostra a relação do Ledrus com a Kalista, né? Pra quem não sabe, o Ledrus é uma carta lá do Legends of Runeterra e um personagem do próprio universo, né? E ele era apaixonado pela Kalista e tudo mais. Ele tava no momento que a Kalista foi morta. E agora ele vive lá nas Ilhas das Sombras com uma espectro, assim como todos que tão lá, né? É uma história muito interessante. Ela não é tão longa, eu acho que em uns 20 minutos você lê ela inteira. E é muito interessante ver essa história e essa relação deles dois. E bom gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado pela força de sempre. E até a próxima. E até a próxima.